Arrachment 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 Parar, esqueci o carregador Porra, doutor Não faz isso comigo Porra Caralho Espera Porra Estou aqui Passando E eu estou lá Estão lá Estou fora Vamos ver se está carregando Vamos ver Não está carregando Complicou agora É, complicou Tem carregador Não está carregando 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 Não está carrega Não está carregando Não está carregando Não está carregando Não está carregando Dá e não é carregando Não está carregando Só está carregando Todos cyclistas Blah existence Não vai pedir Olha a trocação de tiro ali, será? Já levou uma, mas tá com 4x4 4x4, então eu tô narrando aqui Fazer uma coisa que eu tô vendo, meu amigo Meu amigo, é esse barado aí Toma, parceiro E a 2x2 aí, time da Nem sei quem tá no lado de CT, meu irmão Time da UBT, por jeito que tá com 2x3 a mais Tem 3 caras sem tag Meu amigo O bomba foi plantado Só vai, meu irmão Não tem, velho Tá brincadeira comigo que não tem carregador, velho Hoje é de bateria, velho Ah, tio, vai cagar Ela vai assim mesmo, mano Depois a live fica aí, pessoal Peço desculpa aí pra vocês Não é live ficar aí não, quer dizer Se eu não conseguir responder vocês Eu vou nem olhar pro outro celular Aí complica Olha o Chewbacca fazendo uma aí Sobrou apenas assim o cacose, cacose Não sei o que Chewbacca finalizou o cacose aí GG, 6 de bateria Meu celular vai descarregar mesmo 5 de bateria agora Meu amigo Eu não sei o que fazer, mano Não tem carregador É, fazer o que? Esqueci o carregador no trabalho Deu nisso aí mesmo Parabéns, Igor Parabéns, Mike 4 baterias e vai morrer Eita, cara, é a configuração Pera aí Vocês podem ver quem é quem aí Ah, meu senhor Cadê carregador? Não tem, mano Não aplicou 4 bateria mesmo Ai, funciona, cabo Funciona, por favor, cabo Diz que funciona, cabo Se você funcionar, cabo Você é o cabo mais Cabo, cabo Vamos lá, cabo Não sei se você funcionar Eita, porra Eu morri Caralho, eu morri Se esse cabo funcionar, mano Vai ser GG Deixa eu ver Ah, eu encontrei um cabo Eu encontrei um cabo Eu encontrei um cabo Eu não encontrei um cabo Eu não vou conseguir ver A mensagem de vocês agora Vamos poder narrar agora Finalmente Pera aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Salve pro VoinOS aí Salve, reanvist Bolte aí Salve, salve, mano Um versus um Olha O X aí Levando o Strong Kid Mostrando aqui aquele frego Frenético pra vocês aí Ih, vai descarregar o celular mesmo Complicou um de bateria Não tá carregando bem, não Tô triste, minha gente Tô triste Ah, mano Vai cagar o celular Então tá Descarregou o celular Adeus Já era Tanto faz Vamos junto aí Olha o Micro Batendo a bala Acima do TZ E o Ninja God Caiu, voltou Não sei o que que eu ouvi ali O time da OBT aí Tá todo no Nossa Que time foi pra cima Já levando o Danilo Silveira Só vai, X Olha o time da OZD aí Tá 2x2 no round Lembrando que esse mapa é pro CT Lembrando que é MD3 Porque Olha o TZ faz mais uma kill, mano Triple kill do TZ Lembrando que esse É a semifinal Então É MD3 Tudo pode acontecer Nossa, olha o Chewbacca aí esperto Tudo pode acontecer Sobrando a pena aqui O GRX Ih, rapaz É meio ruim Sobrando apenas o GRX ali Ih, tem a cara a costa já, meu irmão Ih, o Dino tava esperto E finalizou assim o GRX Tamo junto aí Terceiro ponto para o time da OZD Meu celular não carrega mesmo Carrega Já já tô voltando já Olha o Nico aí, meu irmão Tamo junto, Nico Tamo junto e misturado Olha o Trash Trash vai ruxar com tudo ali Pegou seu M4 Nossa Puma Nossa, que bala do micro Em cima do Trash Danger, meu irmão Cê é louco Olha o que teu colega aí Só vai, meu irmão Enquanto o time aqui da OZD Que aí Olha o cara aí, OZD Ih, meu amigo Tinha saranadiz, né, parceiro Olha os tron... Que? Que? Que que foi isso, minha gente? Eu não entendi, foi nada Sobrou apenas a... Nossa senhora Que bala Sobrou apenas assim Um Coquizo Com 17 de HP Sem colete Complicou pra ele agora, hein Um versus dois Que é isso, parceiro Mas Coquizo Que acaba pinando aí Tudo em cima do Dream Dream não deixou barato Falou, pinou? Vai tomar, parceiro Tá carregando Tá carregando, tá carregando Celular Tá não Para de carregar Agora tá a carregar Não sei, mano Celular de corno, mano Eu tô a carregar Mal contato Se você encontrou outro cabo aqui Vamos embora, meu irmão Olha o amigo Travado ali no meio Meu amigo Tem outros cabos aqui, será? Tem uns cabos aqui, mano Será que esse cabo vai funcionar? Tô cheio de cabo, mano Pra celular, pra Android Vai ser esse cabo funcionar aqui Eu tô muito feliz Só vai Trocação de tiro aí É três versus dois Nossa Três versus dois E já era E vitória Vai do time da UBT aí Fazendo o terceiro ponto Tá carregando Aí sim, pessoal Agora o celular vai carregar Com o poço mesmo O outro cabo funcionou aqui O cabo original dele Agora tô feliz Tamo junto, então Só vai, time Já já vou responder Todos vocês aí na live, pessoal Peço desculpa aí Pela demora É porque esse outro celular Que descarregou Mas eu posso tentar ajudar Onde tem que ir Cadê? Foto O cara tá em calma, mano Contra a pessoa, mano Esse doente mental, véi Só um doente mental Olha o Tiz aí Que é isso Opa Olha o garotinho Mas irmão, os caras Parece que o Nico e o garotinho Parece que desconectam mais do que Ver o jogo Olha que AK linda, mamãe Que AK linda, véi Era uma dessa pra mim também Mas o Chewbacca tava esperto Levando o Danilo e o Silveira Abrindo assim o primeiro Opa 3, 5, 4, 3 3, 3, 3 agora E meu amigo 3, 3, 3, 1 Coquiz fazendo o blowkill aí Em cima do Micro Sobrando do Tiz Sobrando apenas assim O Ninja God tá metendo o pré-fire ali Do fundo Não encontrou ninguém Bombe tá na casa, meu irmão Quer que o time Quer que o Ninja God Vai poder fazer aí Tem algum esperto Nossa, toma no pé Nossa, meu irmão 53 de vida aí do Ninja God Nossa, tá muito marcado, velho Tá muito marcado ele Ih, Ninja Olha o Coquiz Coquiz versus Ninja Coquiz versus Ninja Eita E o Coquiz foi o esperto aí Pra cima do Ninja God, meu irmão Só vamos, time Aê, se ela tá carregando mesmo Agora sim Agora eu tô feliz E dormi de conchinha Nem pensaram em festa Deus me livre Mas quem me dera Mostra fotos juntos Os contatos já era Deus me livre Mas quem me dera Ser quem é minha Meu coração espera Que malado coquiz Em cima do Ninja God Meu amigo Simbora Time da OBT aí Time da OBT Conseguiu empatar E o 4x4 agora aí 4x4 de play 4x4 de ponto Mas o time O time O time estava esperto ali Um Olha que bala do Mano Quase que cai Pra outro Mas é 3x3 agora Pelo menos Menos um aí Meu irmão O que é que o Micro Olha o Micro Tava esperto ali Fazendo mais uma Kill E o Micro fazendo doblo O Kill Parceiro Sobrou assim Toda a responsabilidade Para o Thresh Danger Complicou pra ele Deu muito ruim Agora toma varada aí Parceiro Ver se pega Não encontrou Olha Pegou a informação ali Que é isso Tem cara na esquerda aí Já Nossa Tá perdido Olha na Disney E o Chewbacca Acaba de finalizar O Thresh Danger E aí Só vai time Você viu É meu coração Você vai ficar todo lavado Você é louco Tio Eu vou blindar Não seca isso Não seca isso Me Espera aí Tentou varar o Micro Não conseguiu Cheira Nossa No pé Tem cara aí Tem cara aí Chewbacca tava esperto Nossa Tentou Mais Chewbacca Levando O T10 GD E o Danilo Você vai levando Chewbacca 4 vs 3 Agora Meu amigo E o Bomb Tá na Que é isso O Micro Agora conseguiu se livrar Não sei como aí Mas tá muito bem Com 7 HP Enquanto o Bomb Ficou lá Pra trás E quem caiu Foi que caiu Ih rapaz O que é que houve aí Complicar Complicar pro time Complicar pro time Olha o GERGIS Com sua MP7 Levando o T10 Sobrou assim Sobrou assim Nossa Que bala Não entendi Foi nada Agora Mas Dream Metou uma balada Ali Tem conta Dream E o GERGIS Na humildade Finalizando o Dream Com sua P250 Galera Já tô voltando Aqui já Pro Youtube Não se preocupem Vou ler a vontade De vocês aqui Com todo amor E carinho Só peça aquela humildade Mesmo né Pra vocês compartilharem Aqui a live Com seus amigos aí Com todo mundo Curtir a live Se inscrever também Vamos lá Gol Mike Um K E hein parceiro Tom Um K Tem um especial Pra vocês Hein parceiro Lembrando a todos Novamente Que isso aqui Ué Lembrando a todos aí Mano Que isso aqui Como é que eu falo Meu amigo Olha isso aí Meu amigo O Seven Que isso O Dream Caiu Ih rapaz Agora Chewbacca Ih rapaz Stress Tá ruim Seven Não tá ajudando De jeito Nenhum Como é que isso Acho Aqui Meu canal Vou entrar Que é isso Deixa eu passar O micro Rapaz Você tá Varadinho Meu irmão Time WT Virando o jogo 6x5 Vou ler Essa mensagem Agora de vocês Quero todo mundo Compartilhando Essa live Do Mike Swat Cadê a mensagem Vamos lá ver Essa mensagem De vocês Tamo junto Meu irmão Do Mike Swat Mas tá aqui Trago pra vocês Cadê Ó Carai Gods Na veia Sá Sá Vai MRX No topo OZD No topo Aí sim Guilherme Xavier Salve Salve Guilherme Xavier Passei O Gosto Chegou Que é isso Mike OS UBT Me recruta Tá falando Aí Daniel Silvio Guilherme Mike OS Kevin Copes Aí falou Vou lá Encomodar O Tito Tô louco Vai Encomodar Os caras Aí Nossa Olha Isso Aí Olha A trocação Micro Fazendo Double Que Agora 2x1 Micro Tá com 20 De vida É Versus Os Coquiz Nossa Mano Coquiz Tá com Pixel Ali Mano Senhora E Coquiz Acabei de Finalizar O micro Aí 7 Um ponto Do time Da UBT Sobre o time Da OZD Tamo Junto Família É Nois Mandar Que a mensagem Pra vocês Aqui Só Vai Passa Do time Vai Trocar De lado Pelo Jeito Hashtag O O Bt Ganha Será Mano Que o Bt Vai Ganhar Aí Lembrando A todos Que a MD3 Semifinal Do campeonato Da Scorpions Nossa O time Da UBT Já foi Simbora Enquanto O time Da UZD Resolveu Rushar Junto Pelo Jeito Em Nossa Nossa Que Bala Do Micro Sobre Minji Sobre Olha O GR6 Olha Que Maratagem Bora Ver Isso Aqui Melhor Vamos Ver Isso Aqui Melhor Olha Acabou O O Tá Defusando Já Meu Amigo Que Isso Que Isso Meu Irmão Não Entendi Foi Nada Agora O GR6 Desconectou Será Tá Eu Fiquei Sem Entender Agora Também Cadê Bora Ver Aqui Vixe Mix No Time Da O Bt He Se Vou Jogar Nas Lord Quero Salve Salve MRX Tamo Juto André FFS Tarik São Dois Dois Ô Loco Tem Membro Não Rei Do Clutch Tio Coringa Pru 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 Tamo Juto Família Compartilha A live Com Amigo Vamo 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 Ué Um trocada Do lado Não 6 7 Ué Ah Trocada Do lado Faz tempo Já Eu Tô Viajando Meu Irmão Esse Trocada No Real Do passado Aí Mano 3 S2 Agora O time Agora O time Do Do O S2 Tá Melhor Bem X Ih Rapaz Ó o Banks Aí Meu Amigo E Aí O ZD Como é Que vai Fazer Irmão E Aí Meu Amigo Eu Espero Espero Que Tinha Saído Já Dizem Ah Desconectou Rick OS Tamo Junto Aí Parceiro Só vai Então Só vai Aí Não sei De nada Não sou Um Não sou Organizador Só Vamos Vamos Aí Então Tô Aqui Pra Narrar Isso É O que Importa Nossa Que o ninja Tava Especial No Koguiz Agora Botou A cara Não deu Mas o strong Tava Especial Toma Bala Na Cabasa Também Olha Ali Olha Prefare Nossa O GRX Não conseguiu Levar Um Micro Mas o Tava Especial Levando No Silveira É 3x3 Agora Meu amigo Quem Não tem Ninguém No Bomb Vai Plantar Tem Fora Trash Tava Especial Levando Assim Um Tease E Agora 3x2 Chewbacca E o GRX Levando Um Dream Sobrou Apenas Assim Para o Chewbacca Fazer O Clutch Será Morri Rapaz Complicou Para o Chewbacca Nossa Passou Raspando Chewbacca Levou Um E Quase Ganhou Bloque O Parceiro Meu amigo Vai ser GG Para o Time Da OBT Que plantou Bomb Fazendo Assim Um Nono Ponto Pelo Jeito Vai Ser Nono Ponto Possivelmente Tamo Junto Família Compartilando A live Do Mike Só Vai Valeu Opa Entra cá O Cachorro É Pro General Lisboa Salve Salve Laceiro Manda salve Para mim Estou Tocando A mina Seu Bicho Salve General Lisboa Mandando Gol ZD E Não Mandou Gol BT Já Sempre A General Lisboa Tocendo Aí Gol BT Gol ZD Que Melhor Tima Invenção Eu Só Quero Poder Narrar Um Grande Jogo A Partida Emocionante Estou Muito Feliz Estar Fazer Doublou Kizu Depois 50 Se Matasse Era God Demais E Agora 2 Versus 1 Kizu R6 Versus Dream Nossa Com 18 De vida Complicou Hein Kizu Ficou Esperto Vai Segurar A casa Olha O Dream Dando a Volta Vai Segurar Cá Hein Vai Segurar Cá Não Vai Dar A Cara Mesmo Não Só Vai GG Para o Time Da UBT Décimo Ponto Será Hein Salve Ryan Salve Tamo Junto Família Galera Lembra Deixa O like Deixa O like O like O like Não Eu não quero O look Eu quero O like O like Eu quero Salve Selve ZD Salve Time Salve I Salve Salve Parcero Tamo Junto Irmão Se Grave feel Frag Eu já superei você Olha o mico cravado ali no fundo da A Meu amigo com sua alba Enquanto o time da UBT vai tentar fazer um Vai fazer um Fake ali Fake A provavelmente Esperando pra botar no B ali Enquanto o Trash Dense é o Bomb ali Vai entrando devagarzinho no Shield Pegar a informação que tem B já, hein Nossa Mais Trash Dense Consegui estreitar ali Consegui fazer os Nossa, quase doblou aqui do Trash Tentou ali, gestos levando agora Cinco versus três Cinco versus dois agora Trash fazendo assistência assim Meu amigo, olha o Chewbacca tava esperto, hein Levou o block Chewbacca fazendo doblou kill, meu amigo Chewbacca tá jogando fino aí do fino E o Chewbacca fazendo triplou kill Que é isso, Chewbacca? 4K, será, Chewbacca? Mas vai levar a costinha, eu acho, hein Olha o Strong ali levando ali Nossa E o Strong tava esperto Levando o Chewbacca E é o décimo primeiro ponto Para o time da UBT E é isso, ó Vamos, time Oh, louco Será 3x8, pessoal? Não sei dizer, hein Será 3x8, pessoal? Comenta aí, hein Quem acha aí Chuta o placar aí, pessoal Vai comentando bem muito Nossa, que o micro já tava gravado ali no final Tô mandando mensagem aqui pra mim Some Oi, oi 3x9 pra UBT, hein Cê é louco Não sei, hein Olha o time aí Da UZD que foi esperto agora fazendo aí 4x2 aí Detalhe na América para Nossa, já a gente fazendo 2x3, 3x2, hein Chate off, cara Olha o Strong Kid Levando um X Meu amigo O cara não tá na calma ainda, mano O Banks, velho Eu não sei te dizer Chewbacca agora levando um Strong Kid O micro tentando pegar uma Agora é 2x1 Sobrou apenas o GRX Que complicou Nossa, o micro tava ali já, esperto Levando assim um GRX 7x1 para o time da UZD, hein Será 3x8 mesmo, hein Oh, louco, meu irmão E assim 11x7 para o time da UBT aí Vantagem no América tá Tá melhor Somos e bora Nossa, no pé Que é isso Olha o GRX tava esperto já Lucharam no fundo dali da UB Que é isso Esse teste dele tá muito miado Vai cair O GRX acabou de cair pra X Nossa, complicou agora Para o time aí, hein Nossa, 5 de vida Que é isso Vai ser GG para o time Olha, sobrou apenas o micro agora E o X Complicou, hein Embora que não tem Não tem ninguém em casa, hein O Danilo Silveira levando o micro agora Complicou agora Sobrou apenas o O X Com a sua AK Vamos pegar essa cara aqui, ó Sobe Olha isso aqui Olha, olha O Trash tá esperto aí Nossa, o tio conseguiu levar Sobrou aí apenas aqui, hein E o Danilo Silveira Acaba de finalizar o TIS 10 para o segundo ponto Para o time aí da UBT Só vai, UBT Nossa, tu frag, meu irmão Caralho, peraí Nossa, nossa, nossa Que é isso Olha o Danilo Silveira aí Vai durar uma Nossa, o Chewbacca tava esperto aí Conseguiu levar Doze versus um Sobrou presunto do Kokizo E o Chewbacca levando Meu amigo Que é que eu vejo Que não machucou o frag Não deu muito certo não, hein Rapaz Será 13 a 8 mesmo isso aí, hein Meu amigo, rapaz Segundo o nosso O inscrito aqui André E segundo o nosso Já tá valendo Já tá valendo Já, rapaz Segundo o Tarik aí Segundo o nosso André aí Disse que O Tarik disse que era 13 a 8 O Tarik disse que é 13 a 9 Não sei, meu irmão Não sei, não sei Não sei o que vai poder Acontecer aí, hein Que é isso, Chewbacca O que é isso, Chewbacca Tá valendo 13 a 8 mesmo Meu amigo Que ainda foi 13 a 8 aí Foi o Tarik Se eu não me engano, hein Foi o Tarik que disse, hein Deixa eu ver se o Tarik Fala 13 a 8 Isso aí 8 a 13 pra UBT Confia na calma O GG é o Tarik Na próxima Passa o número Da Mega Sina Pra mim aí, hein Pai O Baltaber E aí Vamos montar Daqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL